Oi, aqui é o Mestre Digital. Então, você pegou aí o seu bestiário do folclore brasileiro, seja para 5ª edição, seja para Tormenta, seja para Pathfinder 2ª edição, e você quer descobrir como colocar dentro do Foundry, você vai aprender isso muito rapidamente. Primeira coisa, abra o seu Foundry, você vai em Configurações, procure o User Data Path, isso daqui é o endereço da pasta data do seu Foundry VTT, é onde fica seus mundos e seus módulos. Com esse endereço aqui, o endereço que está no seu computador, você vai agora no navegador de arquivos do seu sistema operacional. Coloquei aquele endereço no navegador de arquivos do sistema operacional, cheguei aqui. Então tem o módulo dos sistemas mundos. Você vai agora em módulos. Aqui dentro vão estar todos os módulos que você usa, e é aqui que você vai colocar o seu módulo do bestiário. Eu estou aqui com o bestiário brasileiro para D&D 5ª edição, mas é o mesmo procedimento para os outros sistemas. Simplesmente pegue esse arquivo compactado e o descompacte. Eu fiz a descompactação e agora olha quem está aqui, o bestiário brasileiro 5e. Vou clicar para ver se está tudo certo. Olha que legal, você tem que ver exatamente isso. Duas pastas e um arquivinho. Se estiver desse jeito, deu certo. Agora você vai fechar o seu Foundry, você vai abri-lo novamente. Então vá para o mundo que você deseja usar o bestiário. Eu estou aqui em um mundo, estou aqui no D&D, lembrando que vai para os outros sistemas também. Vou ativar o módulo, ele vai aparecer aqui para mim e salvar. Você vai perceber que vão aparecer compendios, dois deles. Um deles é o bestiário de fato, é onde estão as criaturas que você vai usar. Então é simplesmente clicar com o botão direito do mouse, clicar aqui em importar todo o conteúdo. Nessa caixa que se abriu, você vai marcar IDs. Está vendo essa opção IDs aqui? Você vai marcar. E aí você coloca sim. Ele vai trazer tudo isso para dentro do seu mundo. Então se você for na pasta atores, você vai ver que tem uma pasta bestiário. E olha que legal, todas essas criaturas incríveis. Ele possui um segundo compendio, registros. Clique com o botão direito, importe para dentro do mundo, marcando aqui a caixa IDs. E vamos dar uma olhada. Você vai ter aqui os registros. Aqui ele tem algumas coisas sobre o módulo, quem fez, etc. E olha que legal, uma documentação para você, inclusive com apêndice. Nível de desafio, tudo muito organizado. Todas as criaturas aqui com fácil acesso para compartilhamento com seus jogadores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau.